O incêndio no Centro de Abastecimento Farmacêutico do município de Canindé certamente marcou muitos na semana passada. No entanto, mesmo após este gigantesco prejuízo para a população de Canindé e para o poder público, a saúde não pode parar, eles devem continuar. E é sabendo disso que nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, começou a funcionar oficialmente o novo polo provisório do Centro de Abastecimento Farmacêutico. Ele está funcionando no estacionamento da Policlínica, já ao lado do estabelecimento. Nós trazemos então para vocês como que está sendo o funcionamento deste primeiro dia. Além, claro, também aproveitamos para tirar algumas dúvidas recorrentes de populares e telespectadores que nos assistem. Nós estamos recomeçando as atividades hoje aqui ao lado da Policlínica, na verdade no estacionamento, aqui ao lado da cidade de Assis, a Praça de Assis. E assim foi feita toda uma articulação junto ao governo do Estado para que a gente tivesse antecipado a nossa parcela de medicamentos. Então, nós recebemos 70% do nosso estoque e nós já estamos organizando para hoje iniciar os atendimentos. Nós já começamos a atender os pacientes de controle especial, que são os medicamentos de controle especial, que na verdade era a nossa maior preocupação, porque os outros medicamentos ainda tinham estoque nas unidades de saúde. Mas os medicamentos de controle especial só são dispensados na CAF, na Central de Abastecimento Farmacêutico. Então, esse era o maior motivo da nossa urgência em retomar essas atividades. E, graças a Deus, nós já conseguimos, nós já estamos atendendo aqui ao lado da Policlínica. E a pergunta que muita gente quer saber é onde é que está funcionando o novo CAF. Você falou aí que está funcionando ao lado da Policlínica, só que muita gente está pensando que é aí um estabelecimento do lado, sendo que não é bem assim, né? Isso. Na verdade, é no estacionamento, ao lado da Policlínica, ao lado do portão que dá acesso à cidade de Assis, à Praça dos Romeiros. E, Lívia, uma coisa que muita gente está querendo saber, que é uma preocupação, na verdade, por parte da população, é a questão dos medicamentos que já estavam aí agendados para serem entregues a algumas pessoas e foram, infelizmente, perdidos ao longo do incêndio, consumidos pelas chamas, enfim, estão aí dentro dos prejuízos. Como é que o CAF está se mobilizando, então, para resolver essa problemática e essa preocupação? Em relação a esses medicamentos, do componente especializado, da assistência farmacêutica, né, que são os medicamentos de alto custo, eles já vêm nominal para o paciente. No caso desses medicamentos, o Estado mandou que a gente zerasse o Estado, o estoque, e eles vão repor essa medicação. Então, os usuários não vão ficar prejudicados. Nós receberemos novamente essa medicação. Então, o governo do Estado já está se mobilizando para ressarcir essas famílias. Eram medicações, são, na verdade, medicações muito importantes. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que tinham que receber essas medicações, eles podem ficar tranquilos, pois o governo já está se mobilizando para resolver isso. Isso, podem ficar tranquilos. Inclusive, nós já recebemos essa medicação referente ao mês de novembro. Porque, graças a Deus, por conta de um atraso, que, dessa vez, foi super válido, nós não tínhamos recebido essa medicação do componente especializado ainda referente ao mês de novembro. Então, o que a gente já tinha em estoque era de pacientes que não tinham pego no mês de outubro, por algum motivo ainda não tinham ido pegar. Então, esses medicamentos serão repostos. Mas, os do mês de novembro, a gente já recebeu e já está fazendo a distribuição, a dispensação desses itens aqui na ADS, ao lado da Policlínica, do estacionamento da Policlínica. Informamos, então, que você que já estava preparado para receber seu medicamento e este medicamento foi, infelizmente, perdido ao longo do incêndio, não precisa se preocupar, pois o Poder Público Executivo de Canindé, através da Secretaria de Saúde, em parceria com o governo do Estado, já está se mobilizando para ressarcir a estas famílias. Inclusive, alguns remédios referentes ao mês de novembro já chegaram ao polo provisório do Centro de Abastecimento Farmacêutico. Certamente, aquelas pessoas que, infelizmente, perderam os seus medicamentos os terão recuperados e, é claro, que o Poder Público está se mobilizando para não deixar faltar este tipo de recurso tão importante. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves retornando para os estúdios. Obrigado.